Sunset Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 You're my symphony 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.